Em 1987, é verídico, é verídico. Em 1987, o pai era funcionário do Banco do Brasil, a gente veio da Bahia pra Alegrete, interior do estado. E aí a gente tava surgindo no Inter e eu chegando no Rio Grande do Sul, meio que senti, mas sim, não sei pra quem torcia, né? E aí cheguei, esse primeiro dia na Coab, lá que a gente tava morando, joguinho da gurizada na rua, eu parado, não conhecia ninguém, os gritos, quer jogar? Quero, quer, vai pro gol, então. Vai pro gol, claro. Aí mandaram pro gol, né? E aí eu fechei o gol e os caras começaram a me chamar de Tafarel. E aí aconteceu o seguinte, tá, Tafarel, Tafarel, virou meu apelido. Tanto que tem gente alegre que me chamam de Tafarel, cara, até hoje. Tiros! E aí acontece o seguinte, pego, falo, mãe, posso mandar uma cartinha pro Tafarel? Posso, pode mandar uma cartinha pro Tafarel. Eu peguei e mandei, contei essa historinha pro Tafarel com 11 anos de idade. Tafarel, não sei o que, blá, 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 entrei e fechei o gol, lá, lá. Naquela época eu não sabia ainda, né? É claro. E aí, sabe o que aconteceu, Tafarel? Tu respondeu a carta. Tu mandou. Foi a única que ele respondeu. Foi a única. E olha só, ele vai lembrar. O que ele respondeu foi um estagiário do Inter. Não, não, eu respondi a mim. E aí sabe o que aconteceu? Ele vai lembrar, o envelope da carta era timbrado na frente, o envelope branco, com o nome do Inter, esporte, clube internacional. E atrás lá da carta, com aquela letra de casamento, de convite de casamento, escrito Claudio André Tafarel, também timbrado, também em vermelho, ele nasceu na carta. Cara, eu nunca vou esquecer o dia que chegou a carta. Também é... A mema tu guardou, né, Potter? Guardei e perdi. Sempre tem drogas, depois na Tafarel, a gente o que é, se vendi, né? Vendi a carta. A gente jogou fora. Não, não, isso se perdeu. Ontem eu estava procurando, falei para a minha mãe, amanhã se mudou, agora para o Porto Alegre, eu estava procurando, não achei essa cara. Era tu com uma fotinha abraçada na chuteira, na camisa da seleção brasileira. Eu sei o que é. Verde, verde, da Rope. Rope. E aí atrás lá um recadinho, pô, obrigado pela sua história, não sei o que, Luciano, blá, blá, blá. E eu perdi esse documento, cara. Uma coisa que eu sempre falo, assim, com os jogadores agora, os mais jovens, eu sempre digo, assim, dê atenção àquele teu fã, àquele que te encontra. Talvez ele vai ter essa única oportunidade. Depois não vai ter mais. Queria tudo, né? Agora a gente está junto aqui, mas e se eu não tivesse respondido, cara? Tem... É uma outra relação. A impressão que eu tenho que o jogador hoje em dia...